Todo ano, absolutamente todo ano, a Cipsoft faz aquela piada de 1º de abril, né, eles inventam alguma coisinha aqui ou ali, e quando eu falo todo ano, é todo ano, eles não perdem uma. Mas esse ano, por algum raio de motivo, eu fui dar uma olhada no site e eu vi que em vez de eles colocarem uma piada de 1º de abril, como de costume, eles fizeram um post dizendo Ao invés de a gente fazer um piadão de 1º de abril, a gente decidiu falar pra vocês qual o outfit a rapaziada mais usa quando vai fazer bosta. É sério, do nada. Isso me pegou completamente despreparado. A Cipsoft é estranha, véi. Fala, rapaziada, cheguei com os conteúdos. E antes de começar o vídeo, vocês já sabem muito bem o que você tem que fazer. Você já vai imprimir o manual de uma placa-mãe, entregar pro morador de rua e dizer que aquele é o mapa da cidade em cima desse lá aqui, pra dar aquela fortaleza e se não afirma. Se inscrever no canal também, daquele jeitão de sempre. Vamos embora pro vídeo. Muito bem, mais uma semana, mais um mês, né. Como de costume, mais um mailbox, que é aquele tipo de vídeo que eu leio os e-mails que a rapaziada me manda, que tem muita coisa estranha, algumas coisas inusitadas, enfim, né. Você pode mandar literalmente o que você quiser, que tem chance de aparecer aqui no mailbox. É sério, qualquer coisa realmente pode aparecer. Ah, e só lembrando, rapaziada, aí, que o e-mail do meu box, mudou um tempo atrás, é esse que tá aparecendo na tela aí, então se você quiser mandar uma coisa, manda pra aí, que é onde eu leio pra colocar no vídeo, beleza? E o primeiro e-mail é do Luiz Henrique que mandou o seguinte, salve na luz, sobre chares no bazar com valor alto. Salve, mano, boa noite. Boa noite, vai, né. Oito da manhã. E você falando sobre chares no bazar com valor alto, existe outro motivo pra isso também, que é pra guardar os daily rewards. Se o cara for passar um tempo longe de se entrar no char, enquanto o char está em oferta, o daily reward não reseta. Por isso também vemos char com daily reward ignorante de cinco anos. Valeu, mano, um abraço pra minha geladeira, ela é sua fã. Um salve aí pra geladeira do Luiz Henrique. Realmente, dessa parada, eu confesso que eu não sabia, velho, que dava pra congelar a daily reward. Olha que tecnologia. Na verdade, eu volto e meio, vejo nos comentários aí da galera falando que tem outros glitches no bazar aí que dá pra fazer. Outras paradinhas, né, uns esqueminhas, que não é só o caso que eu geralmente comento. A galera transferir um char de uma conta pra outra. Eu sempre bato nessa tecla porque é a coisa mais comum que geralmente acontece. Mas, sei lá, Tibia é um jogo estranho e tem muita coisa que a gente sempre acaba descobrindo ser o altar. Já o Henrique mandou e-mail falando o seguinte, Tibia 7.4 pra Linux. Nossa, bem específico isso aqui. Salve, Nalu, o canal tá mudando. Na época que eu jogava Tibia nas antigas, eu lembro de ter testado a versão pra Linux do Tibia. Estava na versão 7.4, que curiosamente não tinha nada na internet a respeito na época. Mas, diferentemente de hoje em dia, devido ao Battle.i, dava pra rodar Tibia pra Windows no Linux, através do Wine. Então eu criei um blog, que hoje em dia não existe mais, mas consegui encontrar uma imagem em os textos. Infelizmente, as demais imagens se foram. O interessante da versão 7.4 pra Linux é que, apesar de funcionar e dava pra conectar e jogar, era uma versão totalmente defasada comparada à versão pra Windows. Você tinha os gráficos que, acredito, eram do Tibia 6.x, né, versão 6, ao invés do 7.4. Acabava não sendo muito útil pra jogar de fato, mas era bem curioso jogar com os gráficos mais antigos do que a versão pra Windows. Ele mandou essa print maravilhosa, mano, olha isso aí. Ele até mandou os códigos pra fazer funcionar, então, se alguém quiser tentar a loucura, tá aí. Da hora, cara, pra depois ter mandado. E, nossa, eu juro que eu não sabia dessa parada, que tinha uma versão do Tibia que era datada em relação à atual, porque era outra sessão operacional. Loucura, velho. Imagina, nem devia ser bugado o jogo nessa época. Eu nunca fui um usuário pesado de Linux, sem nada do tipo, então, pra mim, isso daqui é uma curiosidade. Eu acho que muita gente também não fazia ideia disso. Que loucura, velho. E falando em loucura, o Jean Simonetti mandou esse e-mail aqui, ó. Segredo do trailer do Tibia desvendado. É, né, Lu? Tranquilo? Opa. Descobri que o trailer de 25 anos do Tibia foi meio que uma homenagem ao trailer de 1994, da banda Hamstein, banda alemã, ainda quando a banda nem era conhecida. No trailer do Hamstein, o cachorro com a câmera vai abrindo espaço pros vários quartos da casa, falando o nome do guitarrista, baixista, cantor, e mostrando cada um fazendo seu serviço. Às vezes meio que brincando igual o trailer do Tibia, com o cara tirando a conexão com o pé sem querer, e o baixista só assistindo uma TV. Já fui dar uma olhada no vídeo que ele mandou e surpreendentemente é muito parecido, e eu não duvido que seja realmente daqui que a CIP se inspirou, né, mano? Porque o Tibia é um jogo que é cheio de referências, principalmente de coisas antigas, bem antigas. Se você olhar lá o trailer de 25 anos do Tibia, realmente é assim, né? A câmera vai gravando, entrando ali nos setores de dentro da CIPSoft, mostrando o trabalho de cada um, até as referências perdidas ali se você pausar o vídeo. Enfim, até já comentei isso em outro mailbox, e de fato é muito parecido, parece que veio daí, meu. Que descoberta, hein, mano? Caramba. Bom, a gente já teve caso aí, né, que rolou de player comprando Balgon no market por 1kk, né? Se você procurar nesse canal, você com certeza vai se lembrar do vídeo aí que eu fiz, acho que era o mailbox também. Essas ofertas muito loucas que a galera joga no market e de repente alguém vende ou compra, sei lá. E pelo que o Diago Rogério mandou aqui, a condição é uma parada meio parecida aqui, né? Curioso caso da Soul Bleeder a 200k. Hoje é bem, a Soul Bleeder. Ó, a última vez que eu tava jogando global mais ativamente, olha que tem um bom tempo isso, hein, sendo bem sincero. Eu lembro que no servidor que eu tava jogando, Soul Bleeder custava mais ou menos 400kk. Obviamente, hoje o preço deve ser menor, conta do update aí, né, ver novos itens e tudo mais. E 400kk é uma graninha legal, assim, no time, né? Dá pra pagar um aluguel, ou dois também, né, dependendo do aluguel. Enfim, bom dia, Nalo. Hoje venho lhe trazendo um caso que aconteceu essa semana com um amigo meu. Ele colocou a solicitação de compra no market de uma Soul Bleeder a 200k, aspas a ele. Vai que algum bêbado vende no engano. O que mais me pega é que alguém realmente vendeu o item. Segue as prints aí. Bom, tá aí a print da oferta, né? Foi colocado lá no market, uma oferta de compra a 200k, né? Isso daí é 200k, não 200kk. Às vezes a rapaziada se confunde batendo o olho rapidão, assim. Se você olhar ali na direita, no status, tá como um bot, ou seja, comprado. Simplesmente, entancado. Aí nessa outra print aqui que ele mandou, tá aí o preço médio do market de um Soul Bleeder a 200k. Chega a ficar roxo o Soul Bleeder. Mano, quando é que um Soul Bleeder ficou roxo? Nem no pagodera, que é mais fácil, o Soul Bleeder ficar roxo lá. Porque é um Soul Bleeder, né, meu amigo? Não é um Elvish Bowl. É, não é essa print da conversa aí também. Eu não entendi direito o que acontece, mas se vocês entenderem, tá aí a print. E eu fico me perguntando como é que esse tipo de coisa acontece, velho. Será que realmente a galera se confunde tanto, assim? Vou começar a botar lá as ofertas de compra de Amazon Armor por 10kk, vai que alguém acha que é 10kk, sei lá. Claro que erros acontecem, como por exemplo, ou seja, acontece a história, né, o famoso Brawl Mushroom, onde a galera compra muito mais Brawl Mushroom do que deveria. Mas até aí é ok, né, Brawl Mushroom, não Soul Bleeder. Eu não sei vocês, mas eu quando eu vou comprar um item no time, eu vou vender, eu checo 15 vezes e ainda pergunto pro chat EPT se tá certo. Eu acho que eu nunca questiono tanto o meu conhecimento de matemática quanto na hora de vender item no tíbia, né. Pra ver se todos os zeros fazem sentido, se é a casa do milhão, se eu tô sendo ludibriado. Ó, a insegurança é desgraçada mesmo. Deixa eu ver que servidor é esse aí, deixa eu pegar um nick aqui. Etebra. Pera, tem um servidor do tíbia chamado Etebra. Há um tempo que eu fiquei fora desse jogo. O Haruki Kofi mandou o e-mail falando o seguinte, Salve Pia. Ela já entregou até o endereço dele, só com essas duas palavras. Viu maratonando os vídeos recentemente, mas deu uma vontade absurda de voltar a jogar o global com a minha MS. A gente criança, quando tinha 7 anos, sempre jogava nos Baiak com meus irmãos. Nunca realmente joguei o global pra valer, até porque eu me sentia muito sozinho e não gostava daquela sensação. Era muito mais diferente do que jogar um, entre aspas, tíbia Dragon Ball, Naruto, ou até mesmo aquele de Pokémon ou GLA de One Piece. Mas o que a gente vende, só aprendi a me divertir a partir de bot e sistema automático que deixava o boneco rodando o sol. Uma cambalhada de poder aleatório nascente, kkkk. Se encontraram o pit-win que esses otis tem, Cristo do céu. Quero saber o que você acha desse tipo de otis, se você um dia vai trazer pro canal algo relacionado sobre ele. É o Haruki, isso aí acho que é uma experiência de todo mundo. Pelo menos que joga tíbia há mais de 10 anos, com certeza já jogou um otizinho aqui ou ali. De tudo que é coisa, né mano, tudo que é sabor. Que nem aqueles GTA Rio de Janeiro que tinha antigamente. A comunidade de otis é basicamente isso. Bom, o que muita gente não sabe é que meu canal não começou com tíbia. Na verdade eu fazia vídeo de um dos otis aí. Na verdade nem ot é, né, um ATS. Também já expliquei isso aí em vídeo. Que era o PXG de Pokémon. Foi só depois de um tempo que eu mudei pra me concentrar só em tíbia. E acontece que a galera que gosta do tíbia, geralmente, curte mais coisas relacionadas literalmente ao tíbia. Então por mais que tenha diversos projetos interessantes aí pra mostrar. Eu já percebi até aí nas métricas dos vídeos. Que a galera não se interessa muito quando foge muito do tíbia. Então o máximo que eu vou é nos baiacs, né. Neles vídeos que vocês estão ligados. Pagodero, obviamente, né, que é o meu servidor. Mas não muito mais longe do que isso, porque eu percebi que a galera não curte muito. E até porque a comunidade desses servidores também, ela é bem diferente. Inclusive tem muita gente que nunca nem jogou tíbia nessas micro comunidades. Só mais por questão de conteúdo mesmo. Eu tenho absolutamente nada contra. Inclusive eu sou sempre um dos curiosos pra saber o que a galera já criou usando a ideia do tíbia, né. É basicamente por isso mesmo. E falando em Otis Server, olha só. Começando hoje, dia 1º, até o dia 15. Tá rolando um concurso de decoração no Pagodero. Só os Charloberon lá. Então a premiação do item que não tem no jogo ainda, que é tipo um Tapestry com o logo do meu canal aí. A premiação estão no site. Tem uma parada interessante. O tema da decoração é livre, mas não é permitido usar itens da Store pra decorar. Pra ficar mais justo pra rapaziada, né. Porque senão, se você pega os itens da Store, é óbvio que alguém que tiver mais itens da Store. Os itens são muito bonitos. Óbvio que vai ficar muito mais legal. Então a gente baniu a Store no concurso pra que qualquer um possa participar. E veja bem, é lá no dia 15 que vai acabar. Então, você tem chance de participar e ganhar um item único. Além de ganhar a Pagodera Coins também. Enfim, vocês acompanham no site aí as regras pra participar. Até se eu não tiver conta, mano. É só criar e upar. É tempo suficiente pra você juntar tudo que você precisa e ganhar o concurso. Enfim, o link vai tá aqui na descrição desse post aí pra vocês acompanhar. Beleza, rapaziada? Se vocês não deixaram um like, deixa um like pra nós. Se inscreve no canal também daquele digitão de sempre. Não esquece de beber, porque o PPA é muito importante. Gente, é isso aí. Valeu, valeu. Falou e fui. Fui.